Tunga penetras, o que ela acomete mais são os suínos e os humanos, a famosa bicho de pé. As fêmeas são penetrantes, morfologia, não tem cetenídeos, nem genal, nem pronatal, não vemos o tórax dela porque o tórax dela é curto, tem peças epucais serrilhadas e espiráculos respiratórios bem definidos. Ciclo, a fêmea depois que ela é coagulada nas perfis da pele, a fêmea penetra na pele e começa a depositar os ovos dentro do orifício, por isso que a pele vai aumentando de tamanho e os ovos começam a sair do orifício. Então os ovos vão cair no ambiente, as larvas, que temos dois estados larvais, vão alimentar de matéria orgânica no ambiente, desenvolver e depois transformar em pulpa. A lava L2 dura 24 a 48 horas e a L2 para a pulpa de 48 horas a 72 horas. E as pulpas ficam de 10 a 15 dias e ocorre a eclosão dos adultos. E macho e fêmea procuram hospedeiro e a fêmea alimenta de sangue, o macho copula a fêmea e a fêmea começa a vulpor e depois que o vulpõe em tudo, ela morre. O ciclo é holometábulo, para o controle tem que focar no animal e no ambiente. Vacinação antitetânica, pomada inflamatória.